Opa Gal, vai começar, vai começar, vai começar, estamos aqui ó, com toda a estrutura, valeu Liminha, tava só papiando aí ó, esse é o verdadeiro 00 que eu fiz aqui, tá aí, que beleza, salvou aqui, então estamos aí senhoras e senhores, Flawless Victory da G2, mas última partida da fase de grupo deste, né, Major de Berlim, a gente tem Face versus G2, as apostas estão abertas, inclusive já estou fechando, deixar aí ó, mais 10 segundos, 10 segundos, Face ou G2, valendo agora, né, definitivamente valendo o primeiro lugar deste grupo, velho, A gente vem aí, última partida do dia aí do grupo B, a Faze tá com 12 pontos, 4 vitórias, né, e acabou tendo uma derrota hoje, a G2 está com 10 pontos, se a G2 ganhar a partida, a G2 passa o time da Faze Classic em primeiro, Se a Faze, principalmente, né, conseguir aí esses dois pontinhos, ou conseguir aí um pontinho, né, conseguir perder na prorrogação com um pontinho, aí o time da Faze iria pra 13 pontos e a G2 ficaria com 12, A Faze, a Faze tá jogando aí, pra perder na prorrogação no máximo, né, ela pode perder na prorrogação, ela precisa ir pra prorrogação, a Faze joga pela prorrogação. Ixi, já caiu o Doc, quer dizer, né, o Doc matou o Cyberzera, o time da Faze, né, que vem de Cameraman, Super Astro, Souls, Bullet e Cyberzera, E o time da G2, que vem de Doc, Prano, Virtui, CTZM, e o brasileiro alemão, midiático brasileiro alemão. Ô, Liminha, tá aí? F, Liminha, né, F, Liminha, daqui a pouco aí o Liminha tá de volta aí também. 4x4, caiu o Cyberzera, caiu o Alemão, o time da G2, né, que está defendendo, enquanto o time da Faze Clan está atacando. Cara, não dá pra entender nada. Dá, dá, depende assim, depende, obviamente, né, do quanto você vai conhecendo um pouquinho, né, velho. O quanto você vai conhecendo um pouquinho, e aí, é mais ou menos, cara, depende muito também, né, do conhecimento que você já tem, às vezes, também, de algum outro jogo. Mas, pô, FPSzinho, 5x5, um time ataca, o outro time defende, o time que tá atacando tem que desarmar a bomba, o time que tá defendendo tem que impedir do time que tá atacando defender, desarmar a bomba. Se o cara plantar esse desarme da bomba, né, o time que tá defendendo tem que desarmar o desarmador, e é isso, velho, né. Basicamente, aí, ó, a gente vem, segundo round concluído, o time da Faze aí, ó, que está atacando, não tá conseguindo achar espaço. O time da Faze aí, ó, que tá com os operadores, né, o favorito do Liminha, Finca, não tá, não vai dando muito certo, velho. Cara, hoje o time da Faze aí não tá jogando bem, tem muito disso, né, tem um rolê de dia, né, e no rolê de dia, o time da Faze aí, tá, não tá, até o momento aí, não encontrou no seu dia, né. Opa, opa, tava dando uma, o que? O que? Tamo com uma certa dificuldade aí, Liminha. Tamo numa, vivemos um drama aí, 2x0, velho. Cara, o time, pô, o time da Faze aí, vai, vai complicar nós aí se o time da Faze não conseguir trazer esse, esse primeiro lugar, velho. Todo drama. Todo drama, né. Mas calma, calma, 2x0, mas não é, defesa, talvez. É, então, aí, aí é aquilo, né, tem, tem quem diga que é, tem quem diga que não é, né. Ó, já vai, 2 minutos e 31, já cai o Cyberzeira. Esse, guardando tática, cara, aqui, esse lance, eu acredito que ninguém vai querer guardar a tática e ficar em segundo no grupo e pegar um time forte logo nas quartas de final. Apesar de que, né, cara, o Prano, ele, ele, você sabe que o Prano vazou, né. O alemão vazou pra nós que é impossível a G2 repetir uma line, essa line aí, que eu tinha, que o, ele não falou o nome, né. Mas a boca, o povo já tá na boca do povo de que o Prano é o cara que vai sair. E aí, o Prano vem jogando o fino, Liminha, 5 barra 1. E agora? Inclusive, recebi toques aí da G2 aí. Recebi o quê? O que você tá perguntando aí? Ah! O que você tá perguntando? Aí eu não perguntei nada, foi o alemão que falou, pô, culpa dele. Ah! É, eu falei, eu nem entendo desse jogo, pô, eu sou do CS, pô, o que vocês estão falando que eu perguntei? Eu sou do que sondando, né? Eu tô aqui, pô. Eu só tô aqui sondando, pô. Nem no CS eu sei o que eu tô perguntando, pô. É, exatamente, velho. Vamos ver, velho. Tem que começar a trazer round aí, velho. Tem que começar a trazer round. Está tão complicada, hein? Complicada, né? Situação aí complicada, velho. Vivemos aí um drama, velho. No momento, a G2 vai fazendo 2x0 em pontos. Já derrubou o Astro, o CyberZero e o Cameraman. Então, um 4x2 para o time da G2. O alemão, por pouca vida, a gente vai abrindo aí o começo de último jogo aí da fase de grupo, correndo atrás. Opa, consegue 2 kills, 3 kills. Fica um x1 e... Ai! Nossa, Nitele minha. Que pecado, hein? 4x2 a gente trouxe. Que pecado, né, velho? Nossa! Nem deu tempo. O alemão, né, velho? Sentou ali a 12. E agora você vê o alemão... Mano, se no final de tudo isso essa G2 ainda classificar em primeiro, o alemão vai ficar chato, viu, Liminha? Porque eu estava reparando que ele é meio que garoto propaganda nas redes sociais da G2, né? Você já reparou? Já reparou? É, eles gostam de botar o alemão ali nas fotos e tal. Eu vi, agora que eu estou seguindo o alemão, ele postou uma foto assim, né, com o logo do Rainbow Six tatuado ali, né, e falou, deve ser chato se aposentar sem ter ganho um major, né? Você viu isso daí? Eu vi. Todo um conteúdo. De papas. Vamos ver, vamos ver, ó. Tá aí. O alemão é esse aqui que tá do nosso ladinho aqui, ó. A gente vem em fase de preparação. O time da Faze no momento está em choque, Liminha. Você não pode parar de preocupar se a grenade vai gerar a rádio. Totalmente em choque. Activate a jammer. Reload. Reload. Apenas o tempo. Põe o marinho. 10 segundos para a inserção. Caramba, eu tenho meta da 12, man, né? É. A galera usar a 12. Tem. Cara, a 12 ali, se você for ver, né, você tem muita trocação à curta distância, não é isso? Porque tem muita parte do mapa que é a curta distância. E vambora, velho. G2, 3, Faze 0. Falando que a 12 tem é para quebrar a parede. É, também tem esse lado aí, né? 3x0, quarto round. A gente já começa aí, né, a fase de ação. Tá rolando por aí que esse mapa full CT. Full, full. Ah, full, full, full. É. Full defesa. Full. Full defesa. E que 2 tá bom. Tá. Doisinho, a gente tá jogando pelo 2? Mas se é verdade ou não, aí vem a outra história. They're shields up! It's ready. Swapping mags. There we are. It's great. Caramba, tem a fake botada de bomba. Você finge que... Será que tem essa? Como? Finge que vai botar ali a bomba na parede? Para. Cara, às vezes... É o fake? Rolou uma fake botada ali na parede. Mas não adiantou nada. Vamos tudo aqui. Não deu nada certo não, velho. Você já tem mapa favorito? Ah, eu estou curtindo essa... Eu estou curtindo aqui. É o único que eu estou entendendo. Eu estou começando a sacar um pouco essa Oregon. Mesmo assim. Tá. Essa Oregon já começando a... Tem uma parte ali mais alta, que é uma torrezinha. Tem uma parte mais baixa. Eu gostei. Deixa eu pensar de todos que a gente viu, velho. Eu peguei... Eu acho que seja até preconceito, meu. Mas eu não gostei do Arranha-Céu. O Arranha-Céu eu também não gostei não, velho. Não gostei. Estou pensando aqui... Cara, eu gostei daquele Motoclub. Eu gostei daquele Motoclub. Eu achei legal. O banco, eu achei legal também, o banco. Eu gostei do chalé também. O chalé. Será que a gente viu todos os mapas? Não, velho. Não, velho. Não vimos. Com certeza não vimos. Com certeza não vimos. Um chalé realmente grande. Está chegando, velho. Vai começar a ação. Caiu o alemão. Caiu agora o Cyber. É 4x4. A gente está, né? By chat aí. By especialistas do chat. Esse mapa é full defesa. Que isso, Doc? A gente precisa fazer pelo menos dois pontos. A gente foi amassado, Liminha. A gente foi amassado. Caramba, que tragédia. 5x0. Meu. Meu amigo. Está virando drama. Meu amigo. Os atacadores precisam se localizar e defundar bombas. Onde está? Você está em desistência. Tô... É. Será que acabou? Cara, a gente precisa agora de pelo menos um pontinho, né, velho? Pelo menos um pontinho, velho. gebando. A gente precisa agora. O que é isso? E ainda não saiu o quinto player do BT? Não. Ah, vai ser, vai demorar um pouco, né? Acredito que vai demorar um pouco. Aqui já cai o Astro. Ele tá fazendo a seletiva, né, com o chat. Daqui a pouquinho, agora 4 horas e 8 minutos. Daqui a pouquinho aí a gente tem 5 e pouco, a gente já tem o jogo aí de 00. 0 e meta. Vai acompanhar hoje, Limas? Eu vou mais tarde aí, eu vou dar uma jantada. É depois de jantar, né? Depois de jantar. É, aí eu apareço, eles põem em BR aí, fluxo. E vai olhando, e vai olhando as câmeras. Cara, a gente... Pô, pelo menos um pontinho, velho. Pelo menos um pontinho, velho. Tem que buscar pra sonhar. Não foi a Volvis que fez um pontinho e virou o jogo contra o time da W7M? É full CT, tem que ter umzinho. Umzinho, velho. Umzinho, velho. É agora, velho. Aqui é no coração, já, né? Aqui é no coração. O defensor de bomba do atalho já foi derrotado. Já está indo para a bala, já. O defensor de bomba do atalho já recuperou o defensor. O defensor de bomba do atalho já recuperou o atalho. Aqui nós vamos tomar o 7x0. Caiu o Souza, o cameraman devolve. Estamos num 3x2. Vai abrindo. Virtui está só esperando. Pinou foi tudo. Puxou a secundária. O Doc consegue matar o Cyber Zero. O Doc finaliza G2-6 Phase Zero. Caramba. Meu Deus. Caramba, velho. Não, mas estamos classificados também, né? Não vamos... É que a gente está querendo criar um drama porque a gente está... Cara, vamos ser sinceros aí, rapaziada. A gente já está aqui, já está classificado. Esse negócio aí de ficar querendo primeiro... A gente está querendo guloso, velho. Guloso, 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 velho. Guloso. A gente está assinando muito, querendo demais. É, então. A gente é mal acostumados, né, velho? Mal acostumados, velho. Estamos já com quatro times BR no playoff. Tá. Mais o time da G2 que tem o brasileiro que tem o alemão. Que é mais o quê? Então... Não está ruim, velho. Também. Eles estão indo para localizar uma bomba e a defuse. Também. Tem que ter também uma coisinha aí, né? Muita vitória também. É. Tem que ter um drama. Cara, vamos lá, né? Ó, se a Face classificar em segunda, ela vai pegar algum primeiro lugar. Cara, aí ou ela vai pegar a X7, ou ela vai pegar a W7M, ou ela vai pegar a Fúria. Não tem para onde fugir, Liminha. É. Não tem para onde fugir. Não tem. Não tem para onde fugir. Aqui já é match point. Já é match point para a G2. Se a G2 ganhar um round atacando, a G2 classifica em primeiro. Então, tá aí o nosso 7x0 que a gente tanto pediu, né? Brasileiro. Porque o alemão é Brasil, né? Não podia ser outro, né, velho? Ó o alemão de novo. Lá vem os alemão. Caiu o astro, caiu o bullet, meus amigos. Todo drama. Meu amigo. Mas aí, Liminha, vamos lá, vamos lá. Se a Face pegar a W7M, Fúria, ou X7, né? A gente praticamente tem o Brasil. Estamos na semifinal. E aqui é para comemorar, galera. Não é, Liminha? Aqui é para comemorar. Estamos na semifinal. Aqui, ó, caso a Face perca, estamos na semifinal. Que beleza, né? Nossa, pode não morrer. Vencedor brasileiro. Pode comemorar. Estamos na semifinal. A Face vai garantindo o segundo lugar aqui, né? Caiu o cameraman. Está tudo na mão do Sols. Meu amigo, a gente vai tomar o 7x0. Caramba, Liminha. Meu Deus. Seco! Acabou 7x0. Seco. A G2 amassou a Face. Meus amigos, minhas amigas estão aí comemorando. Está pago a G2 aí. Meu Deus, velho. Vamos ver se vai ter entrevista, se não vai ter. Como vai ser, como não vai ser aí, ó. Daqui a pouquinho já vamos ter o Liminha aí falando aí, né? Acredito que vai... Vamos ver com o que o Liminha vai falar. Deixa o homem trabalhar, né? Deixa o homem trabalhar. Meu Deus, velho.